Oi pessoal, hoje estou aqui no restaurante chinês para comemorar o aniversário da minha mamãe e eu vou mostrar para vocês, vamos lá? Oi pessoal, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, bora comer, vamos comer Oi pessoal, minha mãe, meu irmão, bora comer, vamos comer pessoal, esse é o meu prato, ele tem um arrozinho, ele tem um arrozinho esse dali, aí tem esse daqui, mas tem mais, que depois eu vou pegando aí tem esse e as batatas e tem um embaixo desse daqui, ó, que é o franguinho muitas vezes quiser, e aqui, ó, tem frutinhas vou mostrar para vocês aqui é porque quase está acabando, mas ali eles fazem e vão colocando aí depois a gente vai pegando, já que é, ó e parece ser muito petidoso e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Te amo para sempre. Deus abençoe.